No vídeo de hoje eu vou transformar essa boneca que está todinha estrangalhada, toda detonada sem condições nenhuma. Eu retirei ali aquele algodão que estava ali difícil de tirar e também o enforca gato que estava ali no pescoço. Bom, agora vem a hora de retirar o cabelo. Eu peguei dessa vez uma maquininha ali que estava difícil para cortar. Então eu peguei mesmo uma maquininha de cortar cabelo e fui retirando ali o cabelo aos poucos, deixando a boneca completamente careca. Aí foi só pegar o estilete e cortar a tampa da cabeça. Retirei tudinho ali e você acredita que ainda tinha algodão? É algodão que não acabava mais. Bom, agora vem a parte de retirar os olhos. Confesso que tive um pouquinho de dificuldade, mas deu certo. E aí, já sabe no que essa boneca vai se transformar? Comenta aí que eu quero saber. Agora é hora da operação. Para isso eu peguei uma tesourinha bem fininha, bem pequenininha, para poder retirar ali a parte dos olhos. Com a ajuda ali da demarcação com a caneta ficou bem mais fácil na hora de retirar a pele ali, né, da boneca. Bom, com os mesmos olhos da boneca eu já ajeito na posição que eu quero. E já coloco ali bastante cola quente e papel alumínio para ficar bem preso. Logo em seguida eu venho com a massa acinzentada e cola branca para poder começar a fazer a modelagem de todo o rosto. Eu coloco parte por parte ali. Depois que eu dei uma ajeitada nos olhos, eu coloquei uma bolinha de isopor no nariz e nas bochechinhas. E ali continuei com um papel alumínio. E a modelagem continua. Ah, tem ainda muita coisa pela frente. Eu tampo ali as bolinhas de isopor, fazendo, modelando ali as bochichas. Dou uma ajeitada ali no nariz também, né, com mais detalhes. E com essa etapa toda pronta eu já vou para a parte da boca. Eu uso mais papel alumínio e também coloco uma bola de isopor para poder dar ali... Bom, vocês já vão entender. Depois que eu coloquei bastante papel alumínio, eu fui para os detalhes menores, né? Eu usei biscuit dessa vez, colocando pedacinhos por pedacinhos. Até cobrir tudo e ficar do jeitinho que eu quero. Nessa hora eu estou cobrindo a boneca toda com vários pedacinhos de biscuit já texturizado com textura de madeira. Eu dei uma pausa no biscuit para poder continuar a cobrir o rostinho ali com papel alumínio. Bom, depois eu peguei vários pedaços de arame torcido mesmo, bem aleatório, e colei ali na cabeça da boneca. Em seguida continuei com papel alumínio. Tá bom, já, já vou revelar o que eu estou fazendo. É uma árvore com rosto. Não é exatamente um personagem, né? É uma coisa que eu mesmo criei. Eu adoro essas árvores que tem rosto, que traz um mar de mistério e magia. Sabe que eu nem sei se existe um filme, uma série, um desenho que tenha uma árvore assim. Mas eu já vi já em algumas imagens aleatórias. E gostei bastante, então resolvi fazer a minha. Na verdade isso aí vai ser um porta-lápis. Um porta-treco, como você preferir. Bom, agora segue eu aí com a modelagem. E aí, tá gostando? Me conta aí que eu quero saber. Bom, eu continuei ali o processo. Confesso que foi uma parte bem complicada colocar vários e vários pedacinhos. Na verdade, não é questão de ser complicado. É questão de ter paciência mesmo pra colocar vários pedacinhos. Tem que modelar, cortar e tudo mais. E ir preenchendo todo o espaço ali do papel alumínio. Depois dessa parte da modelagem ali, tudo concluída. Eu fui pra parte da base da árvore. Pra isso eu usei papelão, EVA, eu encapei com cola quente e todos os tipos de cola. E ficou assim. Gostei do resultado. Aí eu colei ali na árvore e já continuei ali com a modelagem. Dessa vez modelando a parte de baixo mesmo, as raízes da árvore e tudo mais. Com tudo seco, eu dei uma camada generosa com tinta spray na cor marrom. E aí sim, eu fui com os efeitos usando ali tinta acrílica. Usei várias tonalidades. Eu gosto bastante da parte da pintura, mas não vou negar que dá bastante trabalho até chegar no que eu quero. Bom, eu pintei com tinta spray também a parte da base. E usei espuma triturada misturada com tinta. Colei com cola branca e fui espalhando ali pela base na árvore. Eu sei que é uma peça super diferente. E assim, tem gente que gosta de coisas mais assim, diferentosas. Não tão assim, delicadas, mas assim com um ar de mistério e magia. E aí, gostou? Me conta aí que eu quero saber.